Oi, pessoal. Boa tarde. Aqui é o professor Sérgio Metti. Depois de uma ausência de um certo tempo, por diversos motivos, eu estou fazendo essa conversa de corredor, um vídeo que se pretende ser curto, e vamos ver se eu consigo retomar. Eu tive problema com equipamento, problemas pessoais, problemas de todo tipo. O problema é que não falta, né? Esse é o mundo em que problema não falta. Mas eu quis colocar essa conversa de corredor para falar de um assunto interessante que está passando muito desapercebido. Eu não vejo no noticiário. O noticiário, é claro, está falando da... A guerra da Ucrânia com a Rússia ficou pequena diante do que a gente está vendo aí no noticiário quase o tempo todo, que agora está diminuindo. Está se voltando a falar de futebol e está se deixando a coisa rolar, né? A gente percebe vendo o noticiário. E sem querer botar um lado ou outro, eu quero ao máximo possível deixar aqui bem claro. Isso aqui eu não estou fazendo um vídeo para defender um lado ou outro. Eu estou fazendo um vídeo aqui para analisar algo que está passando despercebido, né? Então, eu vou primeiro voltar no que aconteceu lá atrás, particularmente em 73 e no início da década de 80. 73 foi a guerra do Yom Kippur, quando o Israel foi atacado de surpresa por Egito e pela Síria, né? A Jordânia evitou se envolver e isso causou um aumento nos preços do petróleo de 10 vezes, né? Uma, duas vezes, três vezes. Foram 10 vezes. O preço do petróleo decupicou e depois, nos anos seguintes, se manteve e foi subindo. Aí teve a crise dos ayatolás, né? 79, 80, seja lá. Porque o Irã é um grande produtor também de petróleo. E o preço também deu outro pico. E de lá para cá, essas coisas que acontecem no Oriente Médio, guerra no Iraque, guerra nisso, naquilo, sempre tem uma variação grande no preço do petróleo. E aí, tudo bem. Aí o que aconteceu? Agora, com todos os problemas que o mundo já tem, né? Estou aqui tomando o meu chimarrão cariúcho, né? Com todos os problemas que o mundo já tem, aí está acontecendo mais esse conflito lá, né? Com as coisas de sempre. Eu prefiro não comentar. Não vou entrar no assunto conflito em si. A minha análise aqui é uma análise sobre energia. E sobre o que está acontecendo, o que ninguém está prestando atenção. Eu, pelo menos, não estou vendo ninguém falar nisso. Eu estou aqui com um gráfico que eu peguei aleatoriamente na internet sobre o preço do petróleo. Peguei aleatoriamente, colei aqui no Paint e estou dando uma olhada. Aqui, isso aqui é do ano de 2020, de dezembro de 2022 até o presente momento. E o menor preço que tem aqui está em torno de 60, 67 dólares em abril de 2023, mais ou menos. E quando chega no final de setembro de 2023, o preço está em 87 dólares. Há uma variação de 67 para 87. É uma coisa normal no mercado do petróleo, tá? Isso aí foi antes do conflito. Aí a gente tem um conflito em... Começou no dia 7 de outubro. O pico máximo que o petróleo deu, isso é o pico máximo nessa carta. Tem outras cartas aí que vão falar de preço de óleo combustível, óleo isso, óleo aquilo, gasolina, sei lá. Vai a 93 e em seguida baixa. Nós temos uma baixa no meio, no início de outubro. O petróleo vai para quase 80 dólares. Sobe para 87 e aí baixa para 80. Está em torno de 80 dólares agora. Aí tem umas coisas aí que, para quem conhece petróleo um pouco, né? Um pouco. Eu não sou um superentendido em petróleo. Quero deixar bem claro. Eu dou aulas na área, conheço alguma coisa, mas... E procuro mostrar para os meus alunos a influência que fatores internacionais têm nisso. A gente percebe que não está havendo nenhuma influência desse conflito no preço do petróleo. É uma coisa assim que me passa a impressão de que houve atores internacionais que não querem aparecer agora, né? O Irã mesmo disse que foi bem planejado o tal ataque 7 de outubro, mas ele não tem nada a ver com isso. Foi o que eu escutei aí no noticiário. Eu escutei um amigo meu que o problema do Israelense é que ele se acha na Europa, mas ele está no Oriente Médio, com os problemas do Oriente Médio. E que a gente sabe que isso é o Oriente Médio. E a Arábia, que ia fazer relações com Israel, agora obviamente adiou, vai adiar até essa história, o pó assentar e ver o que a gente vai fazer. A Arábia está... Estamos do lado dos palestinos, não sei o quê, mas ninguém está falando nada. Tudo por aí. Por quê? O que está havendo? O que o preço do petróleo está querendo nos dizer? O que a atitude do pessoal está querendo dizer? Vamos lá. Eu sugiro, para quem estiver vendo o vídeo, que simplesmente abra um gráfico qualquer. Procura lá o preço do óleo mundial, oil price, chart. Coloca qualquer coisa assim e procura no Google, ou em outro mecanismo de busca e vai achar lá. O preço do petróleo não variou. Pelo contrário, está até caindo um pouco. É uma coisa totalmente diferente. A gente está vendo as termoelétricas aí, a carvão, está indo embora. A gente já sabe que isso é questão de tempo. Aí vem os problemas que a gente tem que analisar em cima disso. Um deles, que eu já falei em outros vídeos, é o ponto, que na verdade é uma solução, das renováveis. A energia eólica que demanda investimento e a energia solar que nem tanto investimento demanda. E que se houvesse um pouco mais de juízo lá em Brasília, se algum político ouviu o que eu estou aqui falando, que procure ver o que está sendo feito em outros países para induzir mais energia solar. Para as pessoas botarem e até venderem para fora. O pessoal lá fora está induzindo isso. E que nós brasileiros deveríamos estar fazendo a mesma coisa. E a gente fica um pouco assim, quais são realmente os interesses. Eu acho que realmente o nosso presidente deve se preocupar muito com os 30 brasileiros que estão lá em Gaza. Concordo, tem que tirar os caras de lá. Eles são brasileiros, brasileiros igual a mim, igual a você. Agora ele também tem que se preocupar com os 210 milhões que tem aqui também. Eu espero que ele esteja preocupado, tenho certeza disso. Está certo. Então, o que acontece? As renováveis entraram e elas estão competindo com óleo, com carvão, e carros elétricos, e transformação de hidrogênio, CO2 e metanol, e um monte de outras coisas aí que não cabe aqui no vídeo falar. Essas coisas todas competem com petróleo. E o petróleo, ele não está sumindo, está baixando. Então, a gente vê que o conflito não está influenciando. É um conflito lá no Oriente Médio, pode se expandir, está todo mundo apavorado. Vai ter guerra com o Irã, vai ter guerra com o Arábia Saudita, vai ter guerra com todo mundo, meu Deus do céu, com o Iraque, com o Líbano, não sei o quê. Olha o preço do petróleo, o preço do petróleo está igual, está baixando. Então, tem alguma coisa. Um outro fato que me chama a atenção também, é que não se ouve falar muito, eu não vejo o governo falar, pelo menos é o noticiário que me chega aos ouvidos, mas pode ser que seja encoberto pela guerra, que história de pressão é um negócio para ser meio, meio tipo assim, vamos botar para debaixo do tapete, deixa como está, vamos fazer petroleiro, que é para transportar, não sei o quê, vamos ver o que a gente faz. Por que isso? Eu escutei uma história que o custo do pré-sal seria 30 dólares o barril. Escutei, dos defensores. O chimarrão está muito bom, viu? Eu recomendo para quem aprecia uma boa bebida, é muito bom. Mas voltando ao assunto. Eu vi defensor do pré-sal dizer que é 30 dólares o barril. O barril na Arábia Saudita, o custo lá é 3 dólares. Aqui os nossos defensores dizem que é 30. Eu já vi alguém dizer que é 70. Quer dizer, se o custo do barril é 80 dólares, o Brasil está extraindo a 70, estamos ganhando muito pouco nisso, né? É necessário também que se considere que o Brasil é uma das coisas que a gente para para pensar, que é muita doideira junta. O Brasil é um país exportador de petróleo. E a gente está com... Eu fui encher o tanque do meu carro, eu fiquei apavorado com o que eu paguei. Eu tenho um carro pequeno. E para mim, o dinheiro que eu paguei aí estava 7 dólares o litro, uma coisa assim. A gasolina. Mais do que 1 dólar o litro. Isso, se você botar num galão, vai dar o quê? Vai dar 5 dólares o galão. Eu cheguei a ver lá nos Estados Unidos, 1 dólar e 50 o galão. Isso num país que virou exportador de petróleo. Não faz lógica. Não faz lógica. A única lógica que faz é a seguinte. Bom, temos Brasília, que todo mundo conhece. Todo mundo aí é brasileiro e sabe como é que é Brasília. Nós não vamos entrar nesse assunto porque Brasília é Brasília. Brasília é um ponto fora da curva. Merece talvez um... Mais do que uma conversa de corredor. Merece talvez toda uma série de documentários sobre coisas que acontecem por lá. Que prefiro não comentar. Aí a gente tem o problema da energia solar que está entrando assim com toda a força. Energia eólica. O petróleo que chegou no tal do pico do Rupert mundial e que é uma energia que está decaindo. Vai ser usado mais para matérias-primas que é o que deveria ter sido usado desde o início. Petroquímica. A maioria fala em plásticos feitos a partir de biomassa que seriam decomponíveis. Provavelmente os petróleos vão fazer transformações químicas do mesmo jeito. Então pode poluir o planeta para sempre. Mas a gente vê que isso aí são sérias indicações de que a era do petróleo está chegando no final dela. Que as coisas estão se encerrando. Não adianta a gente querer dizer que não. Porque é o que é. É o que é. Essas indicações estão aqui na frente da gente. O Brasil é um país privilegiado. O Brasil é um país que tem um bocado de área. Que dá para botar placa solar. Biomassa. Nós temos matérias-primas que nós nem conhecemos ainda. O subsolo que nós nem conhecemos direito ainda. Nós temos um grande país. O governo mais atrapalha do que ajuda. Essa é a grande verdade. Isso aí sem cores ideológicas. Pelo amor de Deus. Temos um povo trabalhador. Ninguém vai dizer que o brasileiro não é trabalhador, não. Porque para enfrentar a barra que o brasileiro enfrenta, o sujeito tem que ser herói. Tem que ser herói. Teve uma coisa que eu vi ali numa entrevista do cara que estava em Gaza, brasileiro. Ele disse que preferia ficar em Gaza e vir para o Brasil. Você imagina. Imagina um negócio desse. Então, desculpe, isso é tragicômico, né? Tragicômico você ouvir o cara falar um negócio desse. Então, o que a gente está vendo aí do preço do petróleo é um grande indicativo que a era do petróleo está começando a ir embora. Nós estamos entrando na era das renováveis. Estamos entrando num novo patamar de produção, de energia, de revolução industrial. Quarta, quinta revolução industrial. Sei lá como é que não dá o nome disso no futuro. Mas está aqui. É só procurar olhar na internet. Pensar em tudo que está acontecendo, tá? Procurar não ver lado. Não ver lado. É o jailense, é o palestino, é o ramai, não sei o quê. Irã. Esquece. Vamos olhar isso. Existe um outro fato. Esqueci de dizer também. Uma coisa que pode ser feita, que provavelmente já estava nos planos, inclusive foi a normalização com a Arábia Saudita, que parece que foi o gatilho do tal ataque de 7 de outubro. Muitos dizem isso, né? É porque se Israel normaliza com a Arábia Saudita, com os demais países, os tais acordos de Abraão, você tem uma... No lado de Jael, do lado de Acaba, que é a Jordânia, aí tem Jael, tem Elate, você pode botar um terminal petrolífero ali e transferir o petróleo de um petroleiro para outro no Mediterrâneo. E aí você transporta para a Europa. Isso é uma possibilidade. O canal de Suez, eu não sei se tem calado o suficiente para passar um petroleiro. Então, para a Arábia Saudita, isso daí é uma forma de poder continuar com o petróleo competitivo e fazendo dinheiro. Para o Irã, eu não sei, o Irã vai ficar num beco sem saída nos próximos anos. Eu estou falando, novamente, por favor, não me interpretem mal. É uma análise econômica aqui. E eles vão ter que ver o que eles vão fazer. Eles já devem estar percebendo isso. A contabilidade estabilizou e não estava daquele jeito. Então, a gente tem que ver o que vai fazer. Aí vai gastar dinheiro com um monte de arma para fazer isso, fazer aquilo. Aí para quê? E deixando apenas uma mensagem. Tomara que... Shalom Alem, que haja paz para nós, como se diz em hebraico. Porque a gente está precisando, mais do que nunca, em coisas que são travadas em nome da religião. A gente está precisando de religião. Porque a religião fala, todas elas, falam em paz entre os homens. Eu tenho uma Torá, eu tenho uma Bíblia cristã. Está em inglês, está aquela Bíblia da tradução do King James, sei lá. E eu tenho um Alcorão, uma edição lindíssima que eu ganhei lá nos Estados Unidos. Eles estão todos lá na minha biblioteca, na prateleira mais de cima. E o que se escuta lá é paz. Paz entre as pessoas. Que é o que a gente está precisando. Está certo? Bom, de qualquer maneira, a análise aqui, novamente, é uma análise econômica para mostrar que nós estamos em uma fase de transição. E essa fase de transição, a gente está indo para um país, para um planeta, desculpe, um país. A gente está indo para um planeta com tecnologias mais renováveis, tecnologias verdes, está certo? Estou feliz aqui de estar falando com vocês novamente. Vamos ver se eu faço mais documentários. O do José Bonifácio está na minha cabeça, sabe? Fazer um documentário sobre um dos grandes homens da história, não acho que nem do Brasil, é do mundo, que é o José Bonifácio de Andrade Silva. Fala-se tanto de Benjamin Franklin, nós temos um nome aqui que é maior do que Benjamin Franklin. A gente tem que saber, tem que saber dar valor ao ouro nosso. E ouro não é apenas ouro metal. O ouro são as pessoas, são o principal ouro que o país tem. E a gente tem grandes nomes de brasileiros, a gente tem um bocado de história legal aqui nesse país. E é um país que ainda está com os problemas que tem, que poderiam estar sendo muito bem mitigados. Vão ser mitigados. Eu olho para os meus alunos, eu levo muita fé na geração que vem aí, está certo? Esse é o professor Sérgio, tá? Eu estou falando isso no dia 6 de novembro de 2023, está certo? Eu esqueci de dizer a data. Essa é uma conversa de corredor, e eu pretendo ver se coloco mais vídeos nos próximos dias. É que novamente tive problemas com equipamento, mas isso daí está tudo sendo resolvido, tá bom? Um grande abraço para todo mundo e uma boa tarde. Um grande abraço para todo mundo e um grande abraço para todos os próximos dias.